No jogo de basquetebol, os girafas marcaram menos 13 pontos do que os pinguins. Os pinguins marcaram 87 pontos. Quantos pontos marcaram os girafas? Antes de começarmos a resolver o exercício, pensemos. Com base na informação que temos, os girafas marcaram mais pontos do que os pinguins ou menos pontos do que os pinguins. Dizem-nos que os girafas marcaram menos 13 pontos. Menos 13 pontos. Menos 13 pontos do que os pinguins. Os girafas não marcaram tantos pontos como os pinguins. Seja qual for o número de pontos marcados pelos girafas, será sempre inferior a 87, uma vez que os pinguins marcaram 87 pontos. Quantos pontos menos são? São menos 13. 13 pontos menos do que os pinguins. Este número é igual ao número de pontos marcados pelos pinguins. E sabemos que foram 87. O enunciado diz-nos que os pinguins marcaram 87 pontos. Menos 13. Será 87 menos 13 pontos. Vamos descobrir quanto é. Então, os pinguins marcaram 87 pontos e os girafas marcaram menos 13. Se subtrairmos 13 aos 87, obteremos o número de pontos marcados pelos girafas. Quanto é que isso dá? Vejamos. Comecemos pela casa das unidades. 7 unidades menos 3 unidades dá 4 unidades. Depois, passamos à casa das dezenas. 8 dezenas menos 1 dezena é igual a 7 dezenas. Menos 13 do que 87 são 74 pontos. Os girafas marcaram menos 13 pontos do que os pinguins. E este é o número de pontos marcados pelos pinguins. Este aqui, os girafas marcaram menos 13. E isso é igual a 74. 74 pontos. E faz sentido. 74 é 13 menos do que 87.